Fala rapaziada, antes de vocês começarem a ver o vídeo, eu vou fazer um pedido, a gente está na tentativa de chegar a 10 mil, aumentou o fluxo de produção de conteúdo, enfim, está fazendo tudo para vocês terem o melhor conteúdo possível, com informação, com opinião, então um pedido rápido, um pedido muito rápido antes de começar a ver o vídeo. Se inscreve aqui, deixa like, deixa deslike, enfim, interagem com o vídeo, mas quem ainda não se inscreveu, realmente se interage aqui e aproveita o conteúdo que vem por aí, beleza? Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro, então vou conseguir ter mais um tempinho para produzir conteúdo para vocês, já vou deixar esse vídeo hoje, live daqui a pouco, talvez mais um vídeo durante o dia, não querendo ser clickbait, enfim, não querendo cavar informação, mas na live a gente vai conseguir dar novas informações relacionadas ao caso Rony, informações não tão positivas assim como a gente já poderia imaginar. Mas o primeiro vídeo do dia é para falar de uma declaração que causou um certo rebuliço, um certo alvoroço nas redes sociais, que foi o Dorival Júnior falando sobre a importância do lúteo, que dá velocidade a partir, enfim, tem alguns pontos para trazer sobre essa declaração, até para acalmar vocês. Primeiro de tudo, o Dorival Júnior é um cara que acabou de chegar no clube, é um cara que precisa conquistar o elenco, ter o elenco nas suas mãos, o Atlético vem de um trabalho a longo prazo onde o Thiago realmente tinha esse elenco nas mãos, era um cara que sabia lidar muito bem com as questões do elenco, já lidou com algumas crises, por exemplo, tentativa de sair do amicão, o Thiago botou para os quentes, falou, não, não, fica, enfim, conseguiu acalmar a situação, enfim, tiveram outras situações, questão familiar de alguns jogadores, o Thiago sempre foi um técnico muito presente, um técnico muito de grupo. E qual foi um dos grandes trunfos do Thiago ser esse cara que o grupo confiava, que o grupo gostava, ter o lúteo perto? Tanto que é uma informação de bastidores, que uma das primeiras exigências do Thiago Nunes, quando ainda negociava sua permanência, antes de acontecer tudo o que aconteceu, foi a renovação e permanência do lúteo. E o clube sabe quanto o lúteo ajuda no vestiário, quanto o lúteo ajuda com os jovens jogadores, quanto o lúteo tem sua importância no clube, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo, principalmente no vestiário. Então, pensem que uma declaração dessa, também, é para trazer um jogador importante, uma peça importante do clube, para perto de um treinador que acabou de chegar. Acho que esse é um fator essencial, assim. Porque não adianta o Dorival escantear o lúteo, botar o lúteo para treinar com a esperança, enfim. Qualquer coisa que tiraria ele de um protagonismo que ele já carrega mesmo, carregando o ódio de muitos haters. O lúteo é uma peça importante, é um dos caras que mais venceu títulos na história do futebol. Por exemplo, um cara que passou pelo Atlético, foi revelado no Atlético e já falou sobre a importância do lúteo, foi o Alexandre. Alexandre, que hoje joga com o Cristiano Ronaldo, já jogou com muita gente. É uma entrevista, não lembro com quem agora, desculpa que eu não estou dando descréditos. Mas ele mesmo falou que o jogador mais importante que já passou pela carreira dele, assim, para ele, para o crescimento próprio dele, foi o Lúteo Gonzalez. Então, é um jogador muito importante para o treinador, é um jogador muito importante para o grupo. Isso precisa ser levado em consideração. Beleza, já falamos agora do fora-campo. Agora, vamos falar dentro de campo. É um jogador que tem suas deficiências físicas, é um jogador que realmente tem marcado por falhas cruciais em momentos importantes da partida. E foi assim ontem, novamente contra o Roca, deu o olho nos lances, não deu o combate necessário em outros. É um jogador que precisa entender suas limitações, entender que o seu tempo já passou. E talvez se a posição que ele é escalada, daquela base do meio campo, no 4-1-4-1, não é a posição ideal. Porque ali ele vai precisar correr muito para proteger toda a área. Algo que nem o Wellington está conseguindo fazer. Chegamos a esse ponto. Agora, vamos pegar a carreira do Dorival. O Dorival sempre gostou de ter um jogador experiente no seu time. No Flamengo, ele chegou ali só para apagar incêndio, então não conseguiu uma montagem de elenco. Mas se você pegar no Inter, ele tinha o do Alessandro. Se você pegar principalmente no Santos, que eu acho que bate um pouco a posição ali, ele tinha o Renato. O Renato foi um jogador muito importante para o Dorival naquele time do Santos. Mas também era um cara que era correntado, era um cara que a torcida não ajuda muito. Enfim, tinha seus haters também, que já contavam esse mundo de Twitter, de internet. E o Renato, que é um ídolo do Santos, que ganhou muita coisa com o Santos, também sofreu bastante. Acho que dá para comparar muito bem a situação. Mas o Renato foi titular, foi importante no Santos em título paulista, foi importante no Santos em campanha de Copa do Brasil. Então, acho que dá para fazer esse paralelo muito parecido. Só que a questão do Renato é, o Renato tinha um Thiago Maia correndo, o Thiago Maia jovem, o Thiago Maia voando do lado dele. O Lúcio está sozinho ali nessa contenção. Então, quer usar o Lúcio? Protege ele, porque ele vai ser exposto ao ataque adversário há muito tempo. Ainda mais jogando contra um Boca na Laba Morena, ainda mais jogando na Argentina contra um Raza. Foram dois desafios que expuseram muito o Lúcio. Dentro de campo. Foram de campo, foi aquela questão que eu já falei. Do Dorival tentar trazer uma peça importante para o vestiário do clube, para mais perto dele. Então, acho que não precisa fazer um carnaval muito grande, porque o Dorival está viajando. Existem motivos. Futebol não é só os 90 minutos. Existe toda uma preparação. Existem todos os bastidores, como a gente sabe. Mas que o Lúcio talvez seja o principal jogador do clube. A situação do Rony mostra que os bastidores são mais importantes do que a gente imagina. Então, vamos ter calma com o Dorival. O trabalho está começando. Tiveram bons momentos na Argentina. Principalmente os dois primeiros tempos. Foram adversários de um nível muito alto. O trabalho está começando. O ano está começando. E ele também precisa começar a mover seus pauzinhos para ter o grupo na mão. Beleza, rapaziada? Como eu prometi, mais tarde live. Vamos falar sobre o caso Rony e novidades. Principalmente falando sobre o clube japonês. Então, quem acompanhou o canal, obrigado. Deixem like, se inscrevam. Porque a parceria de vocês sempre é muito interessante. Show de bola? Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.